E aí galera suave começando aqui mais um vídeo e sejam todos bem-vindos ao eFootball refeito no nosso querido Xbox 360 senhoras e senhores, sim vocês não ouviram errado de comecinho eu peço o seu gostei, o seu like que vai ajudar muito o nosso crescimento se vocês é novo aqui no canal, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreva e também ative o sininho das notificações assim quando eu lançar um vídeo novo o youtube vai estar sempre te notificando e é o seguinte rapaziada, esse patch aqui é o The Joker, então é pago, os contatos estão aqui embaixo na descrição tem o trailer do eFootball velho, dentro do jogo, meu Deus cara, meu Deus que foda rapaziada olha esse placar, vocês viram esse placar, vai ter nas próximas atualizações olha essa bola, tá vendo essa bola aí também, esse uniforme, mano é muita coisa boa que vai vir ainda mano, vocês vão se impressionar e óbvio que eu vou trazer tudo aqui no canal cara eu tô muito animado cara, é uma das épocas mais incríveis no nosso canal, é uma temporada muito foda é muito importante eu começar desde o menu do Xbox rapaziada porque quando que você adquire um patch ou uma atualização, o que for cara já coloque no pendrive certo rapaziada, porque se você colocar em outro dispositivo não vai pegar corretamente o patch, a atualização em si, esse menu também que vocês já conhecem aqui no canal que eu já trouxe, que é muito bonito, o PSG já tá com o Messi, com o Sérgio Ramos o Mbappé também tá muito monstro cara, na competição também aí ó, na vida real tem o Simons, olha como tá o Neymar, que loucura, aqui tá o PSG, senhoras e senhores e também deixa eu ver como tá o Ibra aqui, Ibra Novich, o Giroud, aê moleque finalmente, aí ó, aaaah, mano, cara, é monstro, olha o DiP que tá com esses olhos aí esmugalados bom, o Gabigol aí tá um pouquinho né, é, uns olhos caídos, mas isso aí é de boa pra eles corrigirem né, daqui a uns dias tá, e eu vou tá passando pro criador já depois desse vídeo, bom, Kennedy né, chegou aí recentemente no Flamengo com as tatuagens isso, tudo que tem, óbvio, na vida real, e também vem o outro, Andrés Pereira, jogador do United, então cara, aparentemente é isso, e também é óbvio né mano, não pode esquecer o meu Real Madrid, tô esquecendo demais o meu Real Madrid, nos pets, Vinícius Junior tá jogando demais o Vinícius Junior, cara, demais, 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 aí o Marcelo aí ó, essa camisa, ooooh, aí o monstro, o monstro, aí ele mandou, ó, você não tá aí ó, a nova camisa também, olha esse menu aqui, quando eu cliquei, já tá jogando, tem aqui o Messi, tem aqui o Neymar e o Messi aqui também, na parte da aleatória, aqui o Messi, o Neymar, desculpa, já tá sozinho, olha aí ó, Ibra, Morata, olha mano, já tá com a nova camisa, editor dá um zoom nesse mini faces aqui ó, é uns detalhes que eles colocam né mano, que a fotinha, e a fotinha é atualizada, você vê lá o CR7, o CR7 não tá tipo em 2017, essa foto não mano, tá atual, e tem a bola do eFootball, caramba cara, rapaziada, eu pensei que eles iam disponibilizar, que recebi a mensagem ontem, que seria nas próximas atualizações, mas não, já tem cara, então é isso rapaziada, bora pra gameplay então. Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente, atmosfera incomparável. Sabe aquele placar que apareceu na, é, que é a nova geração, aquele placar novo, etc, pode ficar tranquilo, sabe rapaziada, que vai ter sim, isso aqui é exclusivo, exclusivo, tá, a bola do eFootball, da nova geração de consoles. Eita, impedido? Não foi impedido? Ah sim, ah, não tá maluco? Vai, vai CR7, faz então, vai, faz aí, vai. Não? Caramba, tá bom, você não faz, você faz, quadrado, quadrado, Achou que o vídeo iria acabar por aqui? E calma lá, patrão, ainda temos mais uma partida e é São Paulo contra Flamengo. Você que se liga na Globo, falamos ao vivo do Morumbi, Vamos a campo, com São Paulo contra o Flamengo. Reinaldo. Rodrigo Caio. Daniel Alves, adiantando a bola é boa, tentou o passe, bateu pro gol, que é isso? Inacreditável, hein, Luizinho. Que chance, hein? Vai ganhar a camisa, hein? É, será que é pra camisa do Inacreditável Futebol Clube? Você daria a camisa, Caio, pra ele? Daria. É mesmo? Ah, tá debaixo do gol, acho que deu meio que uma canelada na bola. Daniel Alves. Felipe Luiz. Bola tocada na esquerda. Bola tocada na esquerda. A chance mais clara de gol no jogo. Arrumou o pé direito, experimentou. Se entra, é o chamado golaço. Ele levantou a cadeira, Luiz. Ele levantou a cadeira, Luiz. Daniel Alves. A bola é boa. Tentou a jogada. Arrascaeta. Olha a bola pro Isla. Trabalhou. Linda bola. Falta. Daí, do rebote, tá desperto. Tá ligado. Tá ligado. Gol. Do São Paulo. Vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo. Mas o jogo tá muito melhor controlado porque tem meias que conseguem dar dinâmica e organização. bola rolando, está valendo. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. É comecinho de segundo tempo pra você. Acaba desarmado. Tenta sair jogando. E toque. Vai bater pro gol. Isto é impressionante. Everton Ribeiro. Tentou o passe mais à frente. Sofreu a falta. Tá marcada a falta. Acho que não foi legal, não. Tentou aprofundar. A bola é boa. Tenta fazer a ligação. Daniel Alves recupera o controle do jogo. Bola tocada. Bateu! Bateu! Filipe Luiz. Conseguiu trabalhar bem. Ih, toma! Ele toca de cabeça! Vai sair jogando. Diga, Lisandra. Desculpa, Luiz. Vai ter mudança. Ele já tá aqui preparado. Foi desarmado. Vai distribuindo o jogo. Bateu pro gol! Futebol na Globo. Aqui a emoção. Dolphine. Potente contra o suor. Não contra a pele. Tocou de cabeça! Se der o replay, não sei não se não entra. São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! O juiz olhou para o Renault, já apita Fim de papo O Domingão está chegando logo mais no Fantástico Tem artilheiro musical Deixa um gostei, estou muito feliz Estou mega feliz mesmo Então deixa um gostei Se vocês é novo por aqui Se inscreva no botãozinho aqui abaixo E do lado ative o sininho Porque assim quando eu lançar um vídeo novo O YouTube vai estar sempre Estar te notificando Mandando um e-mail, uma notificação na hora E você já clica, já acompanha Já seja o primeiro nos vídeos Que é isso Comenta o que você achou Comenta o que você achou do patch, da atualização Então é isso, aquele forte abraço E falou, é nóis